Título da Premier League tá fora de alcance e o time não focou nessa temporada na Premier, mas de um lado tá ruim, do outro tá muito melhor e estamos rumo à decisão da FA Cup. Só que na Premier a gente tem que ficar ligado pra não ficar de fora da próxima Champions League, que é o G4. Será que o Pitbull realmente vai embora do Liverpool? E se você tá curtindo a série Aquele Esquema de Sempre, tu já chega de voadora nesse botão do like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, vire membro agora mesmo desse canal e tenha acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull e todos os outros vídeos do canal. E já comenta aí embaixo se eu fiquei bem aí de cabelo cortadinho, moleque. Tá na régua, bigodinho fininho, nem tem bigode, mas naquele esquema. Pitbull já passa, já pede ela, vamos ver, vale vaga na final da FA Cup. Vai ser um duelo bem disputado, olha só essa aí. Zagueiro não quer nem saber, meu parça, já bicou ela pra longe. Aí o Pitzeira já encosta, vamos pedir a malvada, domina ela no peito, olha pro lado, tenta o passe. Demorei, né? Esperei os caras desarmarem. Mais uma jogadinha, Pitzeira vai experimentar dali, goleirão não quis saber de encaixar a bola não. Chute do Pitbull enraivado, é foguete pra cima, soltou o pé ali de canhotinha, mas bateu com vontade, ó. Chutaço, cara. Goleiro foi tentar, não tem como. E vai ter essa bola cruzada na área e o Pitzeira já tá no movimento, tentando escapar da marcação. Três horas ali pra bater um escanteio, e bateu, e bateu pro Ryan Vitor. Na sobra o West Ham tira, Pitzeira domina no biquinho da chuteira, vamos pra cima. Para, velho, para. Tentei enganar a marcação, o cara não caiu na nossa. Mas tô gostando desse início do Liverpool, bola enfiada ali, a batida na sobra pro artilheiro. Guilheró, sem gol do Liverpool de Pitbull. O enraivado. Gol do Liverpool. Pegamos a sobra, moleque. Olha só, o chute do Gagipo. Ele saiu de frente, né, o nosso camisa 10 deu um bolão pra ele. O goleirão espalmou nos pés do melhor do mundo. Aliás, o T três vezes seguidas, né, o tri-melhor do mundo. E aí tem jogada do Liverpool com o Ryan Vitor. Eu não sei, velho, mas deve ter tido um desvio. Teve sim, cara. É possível que ele chutava tão torto. Vem bola na área, o Pitzeiraivado. Não chegou pra ele. Agora sim, tem cruzamento. Bola foi curta no primeiro momento. Será que dá pra enxergar? Dá nada, velho. Vamos economizar energia, Pitzeira. Pit. Vai pra cima deles, Pit. Corta pro meio. Foi puxar. Foi muita falta. Não vou tocar rapidinho, não. De repente, a gente tem a chance de meter ela pra rede. E vai é o Arnold. Não deixaram o Pit. Mas vai vir bola cruzada com certeza. Pitbull! Se tivesse o Moicano do Neymar na época do Santos, ele alcançava essa bola. Aí, Pit. Já limpa a jogada. Toca pro Arnold. Alexander. Alexander Arnold botou o Pitzeira pra correr. Olhou o cruzamento. Muito fechado. Jagipô tava chegando ali. Tem mais jogada, moleque. Só vai. Cruzamento. Pitbull! Espalma, Petroli! O goleiro do West Ham. Mais jogada do Liverpool. Pitzeira tava ali, mas o cara não toca. A gente tá garantindo vaga na decisão com esse 1x0. E eu tô gostando porque a nossa defesa até agora tá de boa. O time do West Ham não chegou com perigo. Nenhum. Nenhuma vez, ó. Tá com zero chutes. Relateral pra gente. Já cobrado. Tô... Opa! Deixou. Pit. Falta. E ele não deu, mano. Mandou o lance seguir. Tem chute em cima da defesa. O Liverpool segue. Naquele esqueminha. Pitzeira esperando. Será que vai ter passe? Pode ter bola na área. Subiu de cabeça. Voltou ela pro Pit. Vamos encarar os malucos. Vamos lá, Pitzeira. Vai, enraivado. Canetinha. Que isso? Que isso? Faz um gol, pelo amor de Deus, Pitbull. Pitbull. Tu tá humilhando os caras, irmão. Aí tem bola batida lá pra frente. Pitbull. Tentou de cabeça. Vai sobrando. Moleque, agora, irmão. Oi? Tesoura no Pit. Ganhamos também, mano. Tá valendo tudo. Olha a bola. Faz bate, 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 bate. Perdeu. Luiz Dias. O mais famoso, conhecido aí, colombiano. Lulu Dias. Ele recebeu, cara. Aí veio tabela com o Ryan Vitor, Ransufati. E ele me chuta essa pra fora, mano. Não pode. Pitbull cai. Pede falta. Juiz fala. Hoje não, Pitbull. E o lance segue. Tá com o Arnold. Não deixa essa bola sair, não, Arnold. Ó o pai, ó o pai, ó o pai. Prepara, Pit. Já finta. Olha pro meio. Ih! Derrubaram o Pitbull. É falta pro Liverpool. E o treinador fica pistola. Porque o juiz não dá nem cartão amarelo. Mano, é bizarro, né? O carrinho que a gente toma, vai. E se quer um cartão amarelo. O West Ham tentava. A gente recupera. Mas os caras erram o passe. Mais uma. Liverpool. Vamos tirar daí, cara. Nosso time não tem um retrospecto bom na defesa há muitas temporadas. Não deixa, não deixa. Olha só a liberdade que eles têm. Limpou. Bateu. Buscou o ângulo. Explode no travessão. Quatro minutos de acréscimo. Vamos ter drama. Cruzamento no primeiro pau. O goleiro salva, pelo amor de Deus, time. Cria vergonha na cara, Emerson Royal. Tá reclamando do quê, véi? A falha é tua. Ah, não. Não é dele, não. Ele que salvou. Ele que salvou, cara. Em cima da linha. Já tinha passado pelo goleiro. É drama. Vai o goleirão deles também, ó. O goleiro do West Ham também tá na grande área. Cruzamento. Bola tirada. Vai, meu time. Vamos lá pro contra-ataque. Bica essa pro pai. O pai tá sozinho. Bate, meu filho. Ah, não tocaram. Aí quando vai vir, vai acabar o jogo. Fim de papo. Tamo na decisão. Mas sofremos um calorzinho no final, hein. Foi Emerson Royal tirando em cima da linha. Bola batendo na trave. E ainda outro lance de escanteio. Caramba. Como que vamos? Tamo na decisão, rapaziada. E vamos encarar o time do Chelsea que passou o carro pra cima do Brighton. 3x0 no placar. Eliminatórias Copa do Mundo. O Peru e Brasil um empate, hein. Mas seguimos na liderança. Jogando contra a Venezuela em Caracas. 2x0. A altitude de La Paz. 1x0 pra cima da Bolívia. E agora temos a danadinha da Champions. Duelo contra a Fiorentina 2 na sequência. Valendo vaga nas semifinais. Tem Barcelona e PSG. Tem Rennes e Galatasaray. Porto de Portugal contra o Arsenal. A de da Fiorentina tá lotadaço. Pra quem não tá ligado, eu tô utilizando o patch da equipe BMPs. Mas a próxima série que a gente vai fazer quando terminar a do pitzeira. Vai ser um novo patch sensação aí do momento. Que, mano, tá rechadaço. Rechadaço. BMPs também é top, obviamente. Vamos lá, Ryan Vitor. Abriu a jogada. O pitzeira tá na área. Cruzamento pra ele. É gol do artilheiro. Gol do Liverpool de Pitbull. Vai, Clebão. Gol do Liverpool. E é naquela pegada, irmão. Naquela jogada maneira. Cruzamento perfeitão. Olha só a tabela. Chegou ali. O Arnold passou. Mano, tem uma caixa de leite grandona ali no fundo, velho. Olha o que os caras colocaram isso. Propaganda ali, velho. Propaganda. Merchan. Os caras da Fiorentina não tão de bobeira. Você gosta de leite, cara? Você gosta de tomar leite? Comenta aqui embaixo. Vamos lá, vamos. Vamos na pegada aí, Merson Real. Cruzamento pro pit. Maluco chegou de trava alta ali. Não quis nem saber, mané. É escanteio. E tem bola na área. Tem naquele esquema. Pitzeira sobe quieto, irmão. Tirou o zagueiro. Voltou. Pardô. É Elliot. É gol do Liverpool. Vai que vai. Vamos passando o carro na Fiorentina. Tem mais jogada. Tem pitzeira disparando pela ponta. Marcação vem. A gente só vai. Vamos limpar esse maluco. Vai pra lá que eu vou pra cá. Vamos lá, pitinho enraivado. Caiu. Derrubei ele junto. Seguiu o lance. Me ajudou pra caramba. Vai, Pitbull. Caraca, mano. Tinha mais um maluco ali pra travar o nosso chute. Bora, Pitbull. Bora, Pitbull. Guardou. Mais um. Mais um, moleque. Gol do Liverpool. Liverpool. Pitbull. O enraivado mete o segundo dele. O terceiro do time. Gol do Liverpool. Só vai. Aí, mano. E contando com uma sorte danada, né? Eu mesmo achei estranho a hora que eu cabeceei. Foi gol. Fiquei viajando, mano. Falei, como que foi? Ah, bateu ali, ó. Na nuca. No cucuruto do zagueiro. E matou o goleiro. O time saiu errado. Deu bola pra Fiorentina. Fiorentina invadiram a área e tiveram a melhor chance. Mas o cara errou, errou pra muito. Essa bola foi quase na lateral, Icone. Bora, bora, bora. Agora, agora. Vai, Pitzeira. Tocou de ladinho daquele jeito. Recebeu de volta. Achou espaço. Bateu pro gol. Explode no outro zagueiro. Vamos ter escanteio. Rapaziada toda na grande área. Pitbull já meteu dois de cabeça. Defesa da Fiorentina é até uma mãe nessa bola aérea. Dessa vez os caras cortaram. A gente segue pressionando. Pit passou. Protegeu. Vai pra linha de fundo. Vai Pitbull pro cruzamento. Mais um escanteio. Só que o juiz não quis deixar cobrar. Fim de jogo. Muito bem. Encaminhados na vaga pra semifinal, hein. Vamos jogar no One Field. E podemos perder até por dois gols de diferença. Barcelona venceu também o PSG 4x2 lá no Camp Nou. Galatasaray 3x0 na França em diante do Rennes. E o Porto. O Porto meteu sacode em Portugal 4x1 pra cima do Arsenal. E senhoras e senhores, é pra ganhar mais com vontade, mano. Não vamos passar perrengue de novo numa fase de Champions. Vamos chegar na semifinal. Foi a nossa melhor posição desde que a gente venceu a Champions pela primeira e única vez lá no Milan, né. Depois fomos terceiro colocados aí com o Liverpool. E na última a gente foi eliminado na fase de grupos. Mas dessa vez a semifinal tá muito encaminhada. A pitzeira já passou. Meteu bola. Vamos, garoto. Tocou pro meio. Ah, vai, 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 vai. Deu falta. Ele deu falta do Pitbull e já chamou pra trocar uma conversinha. Mas tá de boa, mano. Fizemos um bom lance. Pitbull. Dominou. Tocou. Aí o Arnold meteu bola por cima. Sobrou. É com a gente mesmo. Bati pro golaço. Que paulada do Ryan Vitor. Ele não teve dor, hein. Meteu coraçãozinho pra rapaziada. Olha aí, moleque. Grande jogada. Chutaço. Sem chance. Pitzeira. Vamos lá, moleque. Mete marcha. Bate pro gol. Explode no travessão. Mais uma. Posição legal do Pit. Não quis tocar. Devolveram. Tentou a finta. Ainda com o craque. Vai Pitbull. Vai enraivado. Vai Pitzeira. Vai Pitzeira. Nossa, mano. Só vem. Vem, 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 vem. Pitbull. Que bola. Perdeu o Ryan Vitor. E o cruzamento foi na moral. Ele cabeceou. Bola explodiu no travessão. Vamos lá, moleque. Tem jogada com o Arnold. O Pitzeira fechou. Pediu. Bateu. Sem chance. Sem chance nenhuma. É gol do Liverpool. De Pitbull. Bota lá dentro a jogada. Gol do Liverpool. Passe para o Arnold. Pitzeira acompanha. A gente pediu no momento certo. Passei nas costas de dois jogadores da Fiorentina. E empurramos para a rede. Aí o Pitbull vem chegando para a linha de fundo. Disparou. Caprichou. O Ryan Vitor. Vamos dar um pulo mais alto, né, cara? Cristiano com 38 anos. Pula 3 metros de altura. Tu não pulou meio. E o Pit já vem chegando no esqueminha. Vem de tabelinha. Pode ser na braba. Mete a braba, time. Vamos dar um recuo aqui, ó. Sozinho. Solitário. Vai para cima deles, Pit. Já fintou o primeiro. Olhou para o goleiro defender. E vai sobrando ela para o Arnold. De Pitbull. Encostou também. Vamos que vamos. Tem espaço de sobra. Prepara o canudo. Botou na frente. E encaixa. Está dentro. É gol do Liverpool. Liverpool, Liverpool de Pitbull. Em busca de bater o recorde do robozão. Só vai. Gol do Liverpool. 6 a 0 no agregado. Cristiano tem o recorde de maior artilheiro numa única edição de Champions. Se eu não me engano, foi 2017. Ele marcou 17 gols. Agora o Pitzer. A gente vai conferir depois, cara. Mas vamos chegar nesse recorde. Bora, Pit. Vai lá, Ryan Vitor. Contigo, irmão. Devolveu para o Pitbull. Para mais um. Para mais um. Ele vai superar o robozão. Não tem como. São 7 no agregado. É gol do Liverpool. Só vai o Pitbull. Gol do Liverpool. Caraca, mano. O hat-trick dele é 7 a 0, irmão. Aí ficou fácil, né? Defesa da Fiorentina largou de mão. Falou lá. Deixa para lá. 7, 8, 9, 10. Tanto faz. A cara dos torcedores da Fiorentina no fundo, mané. Os caras já revoltados, levando mão na cabeça. Pensando, para que eu paguei o ingresso? E em euros? Euros, cara. Vale muita grana. Será que cabe mais? Será que cabe um 8 no agregado? Bola na frente. Goleiro deu rebote. Pitbull em cima do zagueiro. Eu não acredito, irmão. Bola de presentinho para a gente. Aquela que todo mundo adora. Mas aí é sacanagem, né? Vou te falar. Vamos lá, Pit. Vai que tem mais, cara. Vai que tem mais. Está aberta a porteira. Está muito fácil chegar nessa defesa da Fiorentina. Bola para o Arnold. Inverteu, tem jogada, tem Pit pedindo. Ah, não chegou, pai. Não chegou para a gente. E acaba o jogo. Vamos levar a bola para casa garantidos e muito nas semifinais da Liga dos Campeões. Um dos favoritos ou talvez o maior favorito depois desse placar relástico aí nos dois jogos diante da Fiorentina. Será, mano? Vamos ver o que vai acontecer de Pitbull e companhia nessa temporada de Champions. E avançaram aí também, ó. Barcelona é 6x2 no agregado. O Rennes eliminado pelo Galatasaray. E o Arsenal... Caraca, mano! Olha só, molecada! O Arsenal virou para cima do Porto. E caramba! 4x0, 5x4 no agregado. Eu duvidava, mano. Para mim o Porto já estava na semifinal de boa. Seguimos aí com a nossa média superior a um gol por partida na terceira temporada seguida. E o Pitzeira já tem 421 gols por times, mais os 67, se eu não me engano, pela seleção. Estamos muito próximos dos 500. Para ser mais exato, temos 490 gols até o momento. 66, 69 pelo Brasil. 421 por clubes. E na Liga dos Campeões, o Pitbull está a um golzinho, mano. Um golzinho de empatar com o Robozão no maior recorde das Champions, que são 17. Se a gente meter dois gols, vocês estão ligados, a gente vai ter esse recorde absoluto. Vamos ter superado o Cristiano Ronaldo. E já saiu o sorteio. Vamos encarar o time do Liverpool, do Barcelona, aliás, nessas semifinais. E na Premier League já fizemos outras partidas, conseguimos subir para terceiro. Então estamos, por enquanto, garantidos na próxima Liga dos Campeões, mesmo se a gente não vencer essa atual. Bora então. Primeiro jogo é bem complicado. Jogar no Camp Nou contra o Barça. E a gente tem aquele fantasma da eliminação aí naquela semifinal, né? Onde a gente jogou demais e quase conseguiu virar o jogo. Mas bora concentrados, não pensar só no recorde individual, mas obviamente tentar buscar a segunda Champions da carreira e ainda ganhar mais uma para o Liverpool. O D deu uma entrada forte ali e no Pitbull tomou cartão amarelo. Essa bola sobra. Toquei para o Ryan Vitor, toquei forte ou ele viajou no lance. Mas vamos pressionar o Barcelona. Olha aí, essa entregada de paçoca fluiu e guardou o anso forte. Valeu demais a gente pressionar os caras, mano. Dá uma ligada, ó. Cheguei pressionando. Aí eu vi que o cara ia tocar. Cheguei no De Jong. Ele rolou. Aí não tem como, pai. Não tem condição. É bola na rede. Entregaram a paçoquita para a gente. Uma jogada. Se manda time. Aí o Pitzeira dominando, acelerando. Vamos para o corte. Caiu. Foi nada. Está com o Arnold. Está o canhazinho. Pitzeira. Tocou. Passou também de novo. Prepara o canudo. Protege para outra perna. Ah, chutou caindo no chão. Tinha que ter batido de perna direita. Ele forçou na canhota. Vamos lá, time. Encosta a Pit passando. Oh, meu Deus. Acerta uma bola. Pitzeira. Protegeu. Ficou com ela. Tocou. Recebeu na frente. Bati para o gol. Palma, o goleiro do Barça. Nossa, melhor chance ali individualmente hoje. Tem mais uma. Vai, vai, vai. No capricho, Pitze. Zagueirão corta. O outro completa. E o corno do juiz não deixa a gente bater o escanteio. Não pode elogiar muito não, velho. Mas a verdade é que eu estou gostando da nossa defesa hoje, hein. Até agora os caras não entregaram nada. Aí tem bola com o Pitze. Minha de fundo. Ah, cara. Eu estou apertando para cruzar, velho. O Maraújo deu uma trombada. O Pitbull perdeu. Tomina Pit. Vai, moleque. Vai, moleque. Tira o primeiro. Protege no corpo. Olha na frente. Um, dois. Rola para frente. Ryan Vitor. Bateu bonito. Sobra no Arnold. Deixa sair não, Arnold. Cruzamento mais um. Pingou na área. Tirou nos pés do Pitzeira. Preparou. Bateu. O goleiro defendeu. Estou louquinho para igualar o recorde do Cristiano. Mas está difícil, mano. Esse goleiro não quer deixar. Segunda boa defesa dele em chutes do Pitbull. Galera toda na muvuca. Pitzeira pediu. Ela vem. Bem fechado. O goleiro dá um soco. Sobrou. Vai, o Arnold. Cara, o Arnold largou a bola para lá e o Pit tomou, hein. Ah, Memphis Depay. Deu molezinho, mano. Deu molezinho. Olha o Pit. Olha o Pit. Sai da frente, moleque. Os caras vão igual maluco para cima do Pitbull. E agora o Barcelona tenta encaixar um contra-ataque, ó. Pegar nossa defesa desprevenida. Memphis Depay. Ele na bola para o Lewandowski. Liverpool vem chegando. Aí Pitzeira. Limpou o primeiro. Tentou no segundo. Fominha, Pit. Vamos tocar mais. Ele busca. Agora sim toca. E a tabela funciona. Limpou para a perna direita. Sem chance nenhuma. É gol do Liverpool. Gol histórico de Pitbull. Nesse exato momento, igual a Cristiano Ronaldo. Gol do Liverpool. É isso, mano. São 17 gols numa única edição de Liga dos Campeões. Mas o mesmo recorde batido pela lenda chamada Cristiano Ronaldo. Mas ele ainda tem, no mínimo, mais um jogo, um fim desse. E quem sabe a decisão para tentar ser o único a ter mais de 17 gols numa única edição. Cara, é recorde, mano. Olha o 18 ali do Ansufati. É um sinal. Pitbull. Dominando. Tentando. Protegendo. Marcação veio. Ficou na ar, cara. Na hora que eu toquei o Ferran Torres, chegou atropelando. Pitbull. Pitbull também, ó. Vou dar um desconto. O cara meteu o pé e o desconto no outro. Pitbull tem falta. Bate rapidinho. Vamos lá de tabela. Vai, mano. Vai, mano. Prepara. Vai, recorde, 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 recorde. Recorde. Gol do Liverpool. Gol de Pitbull. Pitbullzera, Pitbullzera. 18 gols na Champions. Gol do Liverpool. Histórico, irmão. Histórico. 18 gols marcados numa única edição de Liga dos Campeões. A gente deixou a Premier de lado pra focar na Champions e na FA Cup. E até o momento tá dando muito. Mas muito certo. O time vai atropelando o Barcelona. 3x02 do Pit. E o recorde isolado na edição de Liga dos Campeões. Tirou onda, moleque. Vai acabar o jogo. E fim de papo. Barcelona não acredita. Sabe da tarefa duríssima que eles vão ter pro jogo da volta. Vão ter que jogar demais no Anfield pra tirar esses 3 gols. Assim como foi contra a Fiorentina. Podemos perder até por 2 de diferença. Tá, então, manos. O nosso recorde. 18 gols marcados. Ninguém supera a Pitbull nessa parada. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. E vamos ver se a gente chega à decisão e conquista a segunda Champions da nossa carreira. Tamo junto. E até a próxima. Vire membro agora e tenha acesso ao próximo episódio nesse exato momento.